Eu sou a Dani Rocha, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que ativando esse sininho aqui, o vídeo sai no canal e vai diretamente pra você. E aqui é o nosso canal, vocês escolhem e eu faço o react. Então, bora reagir conosco, galera! Vocês pediram e vamos do alto do morro, DK47 César MC Pineapple. Cara, vocês sabem o quanto eu adoro esses dois. Então, bora reagir comigo, eu tenho certeza que eu vou ficar louca, cara. E foi do alto do morro. Guilherme Brém. É foda, cara. Tudo que ele faz é foda. O vídeo é dos jogos, cabeçado dos idânime. Eu travei uma guerra pela paz, só que todas minhas armas padeceram. Batalei contra o racismo e o preconceito, meus inimigos cada vez mais se cresceram. Eu lutei contra essa desigualdade, na hora do combate esses covardes nos venceram. Mas a maior vitória da minha vida foi pra guerra do lado dos que perderam. E eu sempre cresço, toda vez que eu perco, agradeço, eu ganho mais do que mereço. Muita gente quer ter o pouco que eu tenho, mas sem estar disposto a pagar o preço. Quando o João chega pra mim e fala de Pedro, eu sei mais de João do que sei de Pedro. E se eu tenho pão e tu não tem nenhum, a partir de agora nós dois tem meio. Tô mandando bomba pelo seu e-mail, tu não tá aguentando, então por que tu veio? A vida sempre vai ser uma escola, eu tô de castigo na hora do recreio. Esses caras tão falando que eu pareço esse ladrão. Mas tem um montão de burguês que eu conheço, que nem aparenta ser as coisas que eles são. Mas são tudo aquilo que eu apenas apariço. Rap game ou videogame que eu não pude ter. Porque me falaram que perder também faz parte. No Tegue or Fight eu só jogava com o Rugal, e Roberto Carlos só botava no ataque. Vi o hip hop como um movimento sério, vi a oportunidade de um dia fazer parte. Com muito esforço eu consegui o meu espaço. Vocês transformaram essa porra num stand-up, bota os ADL pra poder estourar os graves. Bota o meu verso pra poder pedir a greve. E não adianta, vocês podem ficar bravos, que eu te garanto que nós vai se ver em breve. Bota uma coisa na cabeça dos moleque, que não se resolve, são as coisas que o revolve. Vê se não se envolve que o final do filme é triste, quando eu mando o rap é pra poder te dar um spoiler. Vagabundo eu vejo tudo no alto do morro. Vagabundo eu vejo tudo no alto do morro. Vagabundo eu vejo... Vagabundo eu vejo... Vagabundo eu vejo tudo no alto do morro. Diretamente joga um gueto de Paris. De Paris? Sim Paris. Não to brincando mano, a nossa é o Team Carry. Realmente mano, to rimando de Paris. Quando eu pequeno eu via niggazinho em Paris. TNJzinho botando fogo em Paris. Do morro do quadro pra Paris. Hoje o gueto pinta mais um niggazinho em Paris. Bem-vindo mais um rap chato. Hoje o pai ta chato, com os assuntos chato. Pau quanto a dizer. Do vazio no prato, ao sangue no asfalto. Nosso anonimato, quem vai socorrer? Basta as mãos pro alto, falso desacato. Que define o fato, abuso de poder. Fotografei com fatos, esse é meu retrato. Tá achando chato, então é pra você. Igual maqueta e prata, eu boto pra temer. Pois quem não vive o fato, nunca vai entender. A sangue não é boata, eu sei nunca vai ser. Igual maqueta e prata, eu boto pra temer. Empatia ou o que diferencia? Quem pode enxergar de quem só pode ver. E se pôr no lugar, te faz considerar. O que falso moralismo impede de aprender. Pois meritocracia é uma farsa, farsa. Nossa pautista se levantaram com sangue de as estrais. A lei era claro, não equilibrou. Essa corrida, essa gotada de largada, desiguais. Se morremos, eles dizem não correm. Se falhamos, eles dizem correm mais. Então deve ser que a favela produz um ponto. Eles afirmam esse discurso que basta correr atrás. Caraca, já acabou, gente. Ai, eu não queria que tivesse acabado. Meu Deus. Cês não tem noção do quanto eu adoro esses dois sérios. Esse noção meu. Nossa, o César é muito foda. Ele caiu muito foda. Pai, né? Por que que você faz com a gente, cara? Eu amei, 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 amei. 100% eu não tenho nada pra falar, cara. Muito foda. Meu Deus, a voz do César. Gente, a forma que eles colocam o sentimento na música. Cara, sério. Rap, pra mim, é cura de qualquer coisa, cara. É cura da alma, é cura da mente. Gente, é só escutar que você vira uma pessoa melhor. É só isso que eu tenho pra falar, cara. Escuta. Meu Deus. César. TK. Meu Deus, meu Deus. Pineapple, eu amo vocês. Sério, muito obrigada, gente. Caraca, obrigada por terem pedido a gente pra reagir. Essa bomba, essa explosão atômica, cara, muito foda. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei minhas redes sociais aí, bora lá interagir, conhecer minha história, conversar um pouquinho. Deixem mais músicas aqui que vocês querem reagir junto conosco e bora pra próxima. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, já se inscrevam, dê o seu like, ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui sai vídeo novo todo dia. Então, é importante ativar esse sininho porque o vídeo sai no canal e vai diretamente pra você. E bora pra próxima. Tchau. Tchau.